E você que ainda não curtiu nosso canal, se inscreva, acione o sininho para você poder saber das nossas novidades, ok? Valeu, vamos lá! É... melhore as condições aqui, ó, tô chegando aqui, vamos conseguir pegar esse gramado bem de pertinho aqui, ó, tô subindo aqui, tô me sentindo até jogador aqui subindo, ó, tô no estádio aqui, tô no gramado, se eu não chover, não tá bom, e vamos, põe minha câmera grande aí, Marcinho, vamos pegar bem de pertinho aqui o gramado, Bom, a gente vê que tem algumas, algumas miçangas aqui, algumas, muitas coisas que não são as bolinhas, é, ficam no gramado, ó, antes de... O pessoal tá falando que tá muito ralinho, Red, você acha que tá muito ralinho? Tá, tá bem amassado mesmo, eu jogo no gramado sintético também, né, tá bem amassado mesmo o gramado, eu vou caminhar aqui mais pro meio do campo, Eu tava bem na... tem um pessoal aqui jogando uma bola, ó, vocês podem ver aqui, fazendo uns gols no Allianz Parque, deve ser bem legal, mas ainda vou ter essa oportunidade. Aqui, Gidio, onde a gente vê lá... Só pra mostrar pra vocês... Peraí que vai cair aqui, ah, aqui é pronto. Ó, onde sai a irrigação, né, ó, e ele joga aquela borrachinha, então a borrachinha originalmente ela é assim, né, ó, branquinha, mais clara ali, bem furadinha, bem pequenininha. Hoje, muito no gramado tá colada a... a grama, tá vendo, ó, essas borrachinhas tão coladas, ó, consegue ver aqui, consegue perceber? Ó, tá vendo? As borrachinhas coladas aqui, ó, ó, é isso que tá grudando, é isso aqui que tá grudando na chuteira dos jogadores, tá vendo? E eles reclamam, e tem muita borrachinha, o gramado tá bem ralinho, ó, vou pôr a mão aqui, deixa eu ver se consigo segurar o microfone aqui, ó, ó, vou pôr a mão, tá bem, ó, não tem um centímetro de... De grama aqui, Egidio, e é isso mesmo que o cara lhe falou, tá bem ralo, ó, tá bem amassada as cerdas aqui do gramado sintético, tem muita borracha, um centímetro de grama, de verdade mesmo, a grama é mais funda, só que já tem tanta borrachinha, falta de manutenção, que tá deixando o gramado bem ralo mesmo, a bola deve tá pingando muito mais do que o normal, tá, ó, tá vendo? A gente consegue ver aqui, o gramado bem ralinho, ó, ó, uns buracos aqui com marca de chuteira, eu acho que o pessoal tem razão, Egidio, a grama tá bem... é bonito, hein, errar um passe aqui é complicado, hein, ó, meu Deus, tão fácil jogar aqui, meu Deus do céu, né, mas eu tô olhando aqui e o gramado tá bem ralinho, ó, tá vendo? Essas coisinhas amarelas aqui, ó, que são dos shows, ó, tá vendo? Não fazem parte do gramado, tá vendo? Essas borrachinhas amarelas, essas miçanguinhas aqui, ó, hã? É confete, parece? Ei, não, o que é isso? É, parece uma miçanga mesmo de... de colar, essas coisas, sabe, assim, esse tipo de coisa aqui que o Palmeiras, é, tá vendo? O gramado tá bem, bem sujo, bastante coisa, resto de cigarro, ó, ó, uma bituca de cigarro, tá vendo? Tá vendo? Esse tipo de coisa que a gente tem que entender o que eles estão falando, tá vendo, ó, ó, tem algumas coisas que não fazem parte do futebol, da grama em si, entendeu? E é isso que os jogadores estão reclamando, ó, aqui tem uma bem grande aqui, bem legal da gente ver, ó, ó, tem um cordão aqui, ó, ó, tá vendo? Ó, aqui, tá vendo? Outro pedaço de coisa aqui, ó, que não fazem parte do... ó, outro aqui, ó, não fazem parte da grama... É, deve ter bastante coisa mesmo, não, já que você tá... você acha até de longe aí, pô, tá doido? Deixa eu só, ó... O resto de comida, ó... O resto de comida, ó... O resto... O resto de comida, eu não sei... Outra bituca de cigarro aqui... Comida... A sua imagem tá travada agora, que a gente não tá conseguindo acompanhar nada, ter conseguido voltar, acho que mais perto do Wi-Fi... Pô, Reza, era legal você juntar tudo isso que você pegou, e a gente tirar uma foto e colocar... Ixi, não tô ouvindo o Egidio, não... Peraí... Você tá me ouvindo? Vocês tão me ouvindo? Eu falei que você podia pegar toda essa bituca de cigarro que você viu, bituca, e não sei mais o que... Juntar e tirar uma foto e pôr no Instagram isso aí, pôr nas redes sociais, pra mostrar a sujeira aqui... Vou tentar fazer isso, Egidio... Vou tentar fazer isso, vou... Vou pegar aqui alguma coisa rapidinho, e vou... E vou fazer uma foto, vou juntar alguma dessas coisas aqui... Pediram pra eu vir aqui fora... Tá bom? Os caras tão me ouviram aqui que... Tá fazendo... Agora tá dando uma travada boa aí... Mas é... Muita sujeira, né? Pra entrar rapidinho no gramado... Duas bitucas de cigarro... Você entrou aí em um minuto, você fez um monte de coisa... A gente consegue fazer um corte depois também, né, Marcinho? E... Ó, outra bituca de cigarro aqui, ó... Olha, olha, olha... É... Eu... Eu tô acompanhando ele aqui... Ele andou um pedacinho, ele andou o quê? Dez metros só... E já viu tudo isso daí... Você imagina no campo inteiro o que deve ter... É... Outra bituca de cigarro aqui, ó... É... Eu tô falando aqui que tá caindo minha... A minha... A minha... Câmera, mas... É isso, rapaziada... Deu pra ver aqui... A gente vem aqui comprovar... Que o gramado tem bastante sujeira aqui... Tá com bastante... Ó, uma miçanguinha colorida aqui... Eu vou pegar lá na mão e vou mostrar pra vocês aqui, ó... O... O... O Reis, do Gabriel... Olha aqui, ó... Que bancado, ó... Ao viver de... Mandou um superchat aqui... Um abraço aí pra ele... Obrigado... E que é isso aí, ó... Uma... Uma... Uma miçanguinha aqui, ó... Esses colarzinhos, tá vendo? De... De... Tipo carnaval, assim... Tava tendo carnaval, né... Então tem... Tem bastante coisa... Aqui no gramado do Palmeiras, também... O Michael Douglas mandou aqui... Que teve uma cena aí no meio do jogo... Um... Alguém dá... Limpando a chuteira pro Everton aí no meio do jogo... Um piche... Parece que é uma massa, né... Uma massa marrom... Mas é o que o Reis falou, né... Porque como eles vão jogando... Eles vão jogando aquela borrachinha... O gramado... Ela vai... A borrachinha vai subindo... Vai subindo, né... Porque... Então vai diminuindo a grama... E vai aumentando essas borrachinhas... E aí... E fica... Né... Os jogadores vão jogando... Vai aparecendo... Realmente... Tá bem ralinho aqui... Dá pra ver direitinho... O gramado tá bem ralinho... O Yanag... Porque ontem teve carnaval aí... Ele mandou... Ainda bem que não encontrou preservativo usado... É... Acho que isso eles limparam, né... Teve o carnaval aqui... Mas eu acho que isso eles limparam... Mas... É isso, rapaziada... Tá bem provado aqui... Né... Tá... Precisa... Prática do futebol profissional... Se fosse pra eu jogar... Eu ia estar amando aqui... Eu joguei tanto terrão na vida... Que isso aqui pra mim... Dá até pra dormir nessa grama... Mas... Pro futebol profissional... As condições não são... As melhores mesmo... Tá provado isso, né... Verdade... Bom... É isso aí, pessoal... Então... Obrigado, Regis... Depois eu faço um corte... Eu solto lá no canal... Isso aí, pessoal... Bom... Eu vou me despedindo aqui... Vou saindo aqui da... Daqui a pouco... Vamos juntar com o Regis... Lá embaixo... Vou pra lá... Obrigado aí, pai... Obrigado aí... Então, pessoal... Tudo de bom pra vocês... Um bom início de semana... Esperando... Tá bom... É... Por isso eu tô aqui com o Sérgio... A gente fica falando aqui... Márcio... Eu vou arrumar... Tripé... As coisas todas... E aí a gente encerra a live... Pode ser? E aí a gente fica com o Sérgio...